O abrigo Santa Helena existe há um século. Milhares de idosos já passaram pelos cuidados do lar. Aqui, os moradores têm atendimento médico, psicológico, recreativo e, é claro, muito amor. Ah, e por falar nesse sentimento, olha só esse casal apaixonado. Eles se conheceram no abrigo e não escondem de ninguém o carinho que um sente pelo outro. São mais de 140 idosos que moram no local. Mas nem tudo são flores. Como quase todas as instituições do tipo, o abrigo Santa Helena também necessita da ajuda da comunidade e até de empresas. É que a receita é tão apertada que, às vezes, mal dá para pagar as contas. A arrecadação que o abrigo tem é muito inferior. E a comunidade que complementa permite um atendimento bom como é o atendimento do abrigo Santa Helena. Pensando nisso, o Copom da Polícia Militar está realizando uma campanha para arrecadar agasalhos para o abrigo Santa Helena. A central de operações da PM funciona em uma sala fechada e recebe demanda de toda a cidade de Juiz de Fora. Agora, é a vez de ultrapassar as paredes em nome da solidariedade. Está centralizado aqui no Copom porque é uma unidade operacional que funciona 24 horas. Então, a gente tem uma planilha de controle para que todas as pessoas possam ser lembradas, inclusive, na hora da entrega. A iniciativa surgiu depois de algumas visitas dos policiais ao abrigo. De perto, eles souberam da necessidade dos idosos, principalmente nesta época de frio. O objetivo é arrecadar cobertores, agasalhos, mantas e absorventes geriátricos, para serem doados no dia 21 de junho, quando começa o inverno. O quartel fica próximo ao Cândido Tostes, no bairro Santa Terezinha. Basta identificar, dizendo que quer fazer a doação para o concorso social, agasalha essa ideia. Nós vamos direcionar, conforme você está vendo aqui nas caixas, e separar, posteriormente, fazer a entrega. O presidente do abrigo, Santa Helena, informou que a parceria com a Polícia Militar é essencial. E sem essas ajudas, a instituição não tem nem como funcionar. No ano passado, quando fizeram a formação de sargentos, fizeram uma campanha. Dentro das entidades contempladas, o abrigo de Santa Helena também foi contemplado. Na ocasião, foram alimentos. Agora, bem adequado, bem à época, agasalha o que a gente necessita sempre.